A senhora não tá acreditando em mim, né? Como é que é? Faz três meses que esse garoto bate em mim, na minha irmã, e toma dinheiro no nosso lanche. Eu já reclamei. Eu tô cansada de reclamar. Ninguém faz nada. Você vê isso aqui? É isso mesmo que a senhora tá vendo. Ontem, ele jogou cocô de cachorro dele dentro da minha mochila. Tá com nojo, é? Imagine eu que tenho que estudar com esses cadernos. Olha, diretora, com todo respeito. Agora ele foi longe demais. A senhora podia dar uma advertência nele, né? Ou quem sabe expulsar ele logo. E não é da escola, não. É do país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí